Foi há tanto tempo atrás E eu caí, bang, bang Me acertou, bang, bang E me matou, bang, bang Assim o conheceu Com o tempo a passar Começamos a amar Ele sempre se lembrava E brincando então falava Bang, bang Você caiu, bang, bang Eu acertei, bang, bang E a matei, bang, bang Assim o conheceu Hoje não sei mais brincar E nem gosto de lembrar Todo o tempo bom que foi Tão feliz para nós dois De verdade ele acertou E o meu amor matou Sem aviso, sem aviso ele partiu Todo o tempo me mentiu Bang, bang E eu caí, bang, bang Me acertou, bang, bang E me deixou, bang, bang Assim eu te perdi Assim eu te perdi De verdade ele acertou E o meu amor matou Sem aviso, sem aviso ele partiu Sem aviso ele partiu Todo o tempo me mentiu Bang, bang E eu caí, bang, bang Me acertou, bang, bang E me deixou, bang, bang Assim eu o perdi Sem aviso ele partiu Sem aviso ele partiu Legenda Adriana Zanotto